Gente, meus queridos amigos, meu Deus, notícias aqui para vocês de um paraíso. Paraíso no sentido de tranquilidade, de ter um cantinho assim privilegiado e olha só, oito e meia da manhã, o Caio já com o coco gelado na mão, aproveitando a sua vida que foi dada, aproveitando o acompanhamento dos amigos nossos que estão na frente desse vídeo, agradecendo do fundo do coração. E nós temos, enquanto o Caio aqui em Boneário de Cambiú, se encontra num paraíso, tendo o privilégio de poder usufruir isso, de ter um coco gelado na mão, de estar aqui na praia, sentado, curtindo, ouvindo o mar, vendo o sol, vendo as ondas. Enquanto isso, gente... Meu Deus, que delícia. Enquanto isso, gente, em outros cantos do mundo, inacreditavelmente, Estão acontecendo horrores. O pessoal, um acabando com o outro. E agora nós temos um país que está cada vez mais pegando fogo. A ampliação da crise no Sudão, África. No Sudão, o cessa-fogo, acordado terça-feira passada, continua sendo interrompido. Muitas pessoas ainda estão tentando fugir do conflito. Amado. Agora, a União Europeia alerta que a agitação está se espalhando para os estados vizinhos. A Comissão Europeia adverte que a agitação no Sudão pode se espalhar para os países vizinhos. O risco de a crise se espalhar para os países vizinhos na região é real, disse o comissário da União Europeia para a Gestão de Crises Humanitárias, Janice Lennartik. Há outros estados ao redor do Sudão que são altamente frágios. As consequências seriam desastrosas. Ninguém pode querer que isso... E é por isso que a primeira prioridade deve ser trazer as duas partes em conflito à razão. E quando a gente escuta que alguém secretário da Comissão Europeia de Humanidade alerta sobre o momento que o Sudão está passando, eu me pergunto, gente, onde estão essas vozes que falam da atual crise na Ucrânia e na Rússia, que alertam e que exigem paz, gente. A situação no Sudão já era dramática antes da crise atual. E, como tantas outras coisas, conflitos ao redor do mundo, só pode piorar agora. O país está pegando fogo, faltando tudo. Água potável, alimentos, remédios e combustível. Centenas de programas humanitárias em todo o país foram suspensos, armazéns foram saqueados, e os meios de transporte dos quais os trabalhadores humanitários dependem foram destruídos. Segundo o comissário, as duas partes em conflito são as únicas responsáveis por isso. Mas a população civil do Sudão deve pagar para tudo isso. Isso me lembra novamente da Ucrânia e da Rússia. Uns dizem que esse conflito no Sudão é novamente um conflito entre grandes potências. Sobre isso nós vamos ainda comentar em outro vídeo. O comissário pediu um cessa-fogo duradouro e de longo prazo. E o respeito é o respeito ao direito internacional para os agentes humanitários possam voltar a fazer seu trabalho. Apesar de um cessa-fogo acordado, os ferozes combates foram retomados no sábado. Caças sobrevoaram a capital Katun e projetis anti-aéreos foram disparados em resposta aos ataques aéreos. No Sudão, as unidades do exército sob o comando do chefe do exército Abel Fatah Al-Burhan estão lutando contra a milícia RSF, liderada pelo general Mohamed Hamadan Dakhlou. Há duas semanas, mais de 500 pessoas foram mortas desse então. Muito triste, né? Muito triste também essas notícias. Um cessa-fogo de 72 horas negociados sob mediação dos Estados Unidos entrou em vigor na terça-feira e foi prorrogado por mais 74 horas até a meia-noite de domingo, pouco antes de expirar. No entanto, todos os cessa-fogos foram quebrados até agora. Aí me pergunto nesse momento que ali os Estados Unidos tentam intermediar enquanto nesse outro conflito eles ainda põem mais linha na fogueira. Sobe! Isso nós vamos ainda comentar em outro vídeo. Forte abraço, gente! Aqui do melhor e maior escritório que a gente possa se desejar. Forte abraço, gente! Mão no coração! Até no próximo vídeo!